Deputado, queria abordar duas questões aqui, o Graebo também deve ter considerações a respeito disso, que é o futuro do campo antipetista, de uma alternativa ao Lula depois da declaração de ineligibilidade de Jair Bolsonaro e, claro, sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. A gente viu agora no debate da reforma tributária um pouco de atrito ali entre o bolsonarismo e o Tarcísio de Freitas. Como é que você vê o futuro desse campo? Como é que o senhor e o MBE, de uma maneira geral, se posicionam a respeito disso? Qual é a sua visão sobre o horizonte do Tarcísio de Freitas, por exemplo, diante de muitas vezes das pressões bolsonaristas para que ele haja dessa forma, que o Bolsonaro agia de uma maneira mais reacionária, de uma maneira que demonize mais, em vez de tentar construir, por exemplo, diálogos de consenso? Vamos lá. Eu acredito, primeiro, que o posicionamento, e eu, inclusive, vou dar um bastidor aqui do dia da reforma tributária. Um deputado bolsonarista importante, que ocupa uma posição importante aqui dentro da Câmara dos Deputados, veio falar comigo no dia da votação da reforma tributária. E ele disse o seguinte, ele utilizou um palavrão que eu não vou repetir aqui, mas ele disse, nós cometemos um erro ao não aprovarmos a reforma tributária durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque a PEC foi proposta por um deputado, à época, da base do governo Bolsonaro, o deputado Baleia Rossi. Nós tínhamos a maioria, nós tínhamos a comissão especial, nós tínhamos todas as condições, nós tínhamos um presidente da Câmara que queria pautar e que queria aprovar. Nós tínhamos todas as condições de aprovar esta reforma tributária no governo Bolsonaro, mesmo porque ela tramitou durante a maior parte do tempo no governo Bolsonaro. E esta reforma é boa para o país e vai trazer bons resultados para o país. Porém, agora que nós perdemos a chance de aprovarmos essa reforma no governo Bolsonaro, não vamos deixar o Lula aprovar, porque senão ele vai ficar com os dividendos políticos. Este não é o tipo de oposição que eu faço, eu não estou aqui para fazer isso. Eu não dependo de mandato, eu não dependo de eleição, eu não dependo de política para viver. Eu não vou fazer oposição por oposição. Não é porque o Lula está no poder que eu vou negar uma reforma tributária que começou no governo Bolsonaro, que é uma boa reforma tributária, e que eu vou votar contra simplesmente porque vai beneficiar a economia. E veja, vai beneficiar a economia só no sentido de dar uma sinalização para o futuro, porque o governo Lula não ganha nada em arrecadação com isso, porque a reforma só entra em vigor mesmo em 2029. Ou seja, nem o Lula nesse mandato ganha nada, nem no próximo mandato do próximo presidente da República ele também não ganha nada. Em 2029 é o 1%, é o começo da implementação de 10 anos de transição de reforma tributária. Então, eu acho que o governador Tarcísio de Freitas teve uma postura muito responsável, porque isso também não afeta em nada a ele. Ele, como governador, não ganha e nem perde arrecadação nenhuma. Se ele foi reeleito governador, ele não ganha e nem perde arrecadação nenhuma. Isso começa a entrar em vigor em 2029. Ou seja, ele se colocou ali e ele foi fundamental para a aprovação da reforma, primeiro, com a vitória histórica, dando para o Centro-Sul o peso que ele sempre deveria ter, até mais, mas ele conseguiu um espaço histórico, dando poder de veto para o Centro-Sul, no Conselho Federativo, e se colocou como um sujeito adulto, como um sujeito sensato, que não vai se posicionar contra uma reforma só porque aquela reforma está tramitando sobre um governo do qual ele é adversário. Se aquela reforma é boa, eu vou dar aquela reforma. Não interessa se eu sou contra o governo. Que foi a minha postura e que eu acho que é uma postura muito correta por parte do governador Tarcísio, o que só torna ele mais, como eu posso dizer, credenciado para, se quiser, disputar as eleições presidenciais de 2026. Kéb. Deputado, eu queria que o senhor explicasse o significado dessa escolha do seu nome pelo Movimento Brasil Livre, do qual o senhor faz parte, como um pré-candidato, vamos dizer assim, à Prefeitura de São Paulo, e o que isso significa dentro do seu partido? Isso tem algum valor dentro da União ou não significa absolutamente nada? Como é que as duas coisas conversam? Perfeito. Primeiro, dentro do Movimento Brasil Livre. Eu acho que isso serviu para mostrar que tanto eu como o Guto temos propostas concretas e estudamos as cidades de São Paulo. A gente fez debate público, a gente esteve na Paulista escutando as perguntas de pessoas de várias zonas diferentes da cidade para ouvir as suas demandas, ouvir as suas perguntas e responder as suas perguntas e aquelas que a gente ainda não sabia. A gente simplesmente respondeu, não sei, não sabemos, vamos estudar, vamos nos aprofundar. Eu acho que isso serviu para mostrar que a gente tem substância e conteúdo para trazer propostas para as cidades de São Paulo. E isso foi muito bem recebido pela União Brasil. Eu confesso para vocês que mais, muito mais do que eu imaginava. A gente teve uma reunião da executiva do partido na semana passada e a receptividade que eu tive da minha pré-candidatura à prefeitura foi muito grande. Desde o líder do partido, o deputado Elmar Nascimento, passando pelo secretário-geral, o secretário Assemi Neto, passando pelo presidente, vice-presidente do partido, o Bivar, e o Gueda. Então, eu vejo um dos meus articuladores políticos de campanha é o deputado estadual da União, que é o Saraiva. Então, eu vejo uma recepção e uma vontade do partido de ter uma candidatura própria. Agora, há uma disputa. O presidente do diretório municipal, que é o presidente da Câmara, Milton Leite, ele está na base do prefeito Ricardo Nunes. E para eu conseguir a legenda para disputar pela União e ser pré-candidato a prefeito, eu preciso vencer nas convenções municipais, disputando com aqueles que apoiam o Ricardo Nunes e o vereador Milton Leite. Eu acredito e eu tenho trabalhado para angariar apoio para conseguir esta pré-candidatura. Eu repito, o peso que a minha vitória nas prévias do MBL teve dentro da União foi maior do que eu esperava. O respaldo que eu estou tendo dentro do partido é maior também do que eu esperava. Porque eu também sempre tive... Desculpa, só para me alongar um pouco mais. Eu sempre tive uma postura de independência em relação ao partido. Então, o partido votou o arcabouço fiscal do Haddad. Eu fui contra. O partido votou a medida provisória dos ministérios. Eu fui contra. O partido orientou, mas a maior parte da bancada não votou, a favor do PL e da censura. Eu fui contra. Então, eu sempre tive uma postura de independência e sempre fui muito respeitado em razão disso. E eu pensei que essa postura de independência, de certa maneira, me isolasse do partido. Mas o que eu vi é que com o resultado das prévias do MBL, o partido respeita o meu nome e tem simpatia pelo meu nome para atender os meus pleitos, para estar aberto a escutar, inclusive, o meu pedido para ser pré-candidato pelo partido. Alguma chance de vencer a oposição do Milton Leite aqui em São Paulo? Ele é um nome enraizado na cidade, é um nome poderoso da política local. Como é que se organiza uma candidatura para se contrapor a alguém que está tão à vontade aqui na cidade e que tem tanta força? Deputado, só dando um contexto aqui, emendando na pergunta do Graeb, porque é a mesma resposta, a gente viu aí toda uma articulação para decidir se o campo da direita deveria apoiar um candidato mais bolsonarista e chegou-se a aventar a hipótese de Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, se candidatar? Ou se deveria apoiar um candidato mais ao centro, que seria o prefeito Ricardo Nunes? Quer dizer, como o senhor furaria essa bolha numa candidatura para se opor ao Guilherme Boulos? Porque são esses nomes que estavam sendo colocados antes da sua vitória nessas prévias do MBL. Vamos lá. Primeiro, eu não necessariamente preciso derrotar o vereador Mildolente na convenção municipal para ter a minha pré-candidatura. Eu posso, ao longo dos próximos seis meses, com pesquisas e trabalho de pré-campanha, mostrar que o meu nome é mais viável para derrotar, e aqui eu preciso tomar muito cuidado com a legislação eleitoral, mas eu posso demonstrar com o trabalho de pré-campanha que meu nome, numa eventual pré-candidatura, é mais competitivo para derrotar uma pré-candidatura do Guilherme Boulos, do que uma pré-candidatura do atual prefeito. E isso a gente pode demonstrar com pesquisa, a gente pode, daqui a seis meses, discutir como é que eu estou posicionando, qual que é a rejeição do prefeito, que na minha avaliação é alta hoje, e quanto mais ele se tornar conhecido, mais alta ele vai ficar. Essa é a minha avaliação, a gente vai ver isso no futuro, nas pesquisas no futuro. Então, não necessariamente ele precisa sair derrotado com uma convenção municipal. Ele pode simplesmente ver que estar na base de apoio de um pré-candidato que vai ser derrotado não vale a pena. Esse é um ponto. Um outro ponto, e aí me desculpa, Felipe, eu esqueci a sua pergunta. Como se posicionar, já que você tem um embate no campo contra o Guilherme Boulos, entre Ricardo Nunes e um eventual candidato bolsonarista? Quer dizer, o senhor já está meio que respondendo, dizendo, quer dizer, se eu me tornar viável nas pesquisas, eu posso ser essa opção. É isso? É isso. E eu acho, sim, que o debate municipal, como a gente viu em 2020, é um debate muito menos nacionalizado e muito menos ideologizado. O que eu vou debater, se eu for escolhido pré-candidato, o que eu vou debater na televisão, o que eu vou debater nas entrevistas, são propostas para a cidade de São Paulo. Eu não vou debater se eu estou com o apoio do Lula, se eu estou com o apoio do Bolsonaro. Isso aí, os candidatos que vão ter o apoio do Lula e do Bolsonaro, que vão ficar colocando os seus padrinhos políticos na campanha eleitoral. O que vai me preocupar é apresentar soluções para a cidade de São Paulo, porque, na minha avaliação, primeiro, que é o que eu acho que é o correto a se fazer quando você é o candidato a prefeito. Segundo, porque eu acredito que é a melhor estratégia eleitoral também, porque eu acho que a pessoa está muito mais preocupada numa falta, por exemplo, de papel higiênico numa UBS, que a gente está chegando no cúmulo de ter isso, do que em saber se o sujeito tem o apoio ou não do Lula ou tem o apoio ou não do Bolsonaro. E mais do que isso, o Nunes tenta angariar o apoio da direita, mas mesmo a direita bolsonarista, mesmo com o Nunes estando ao lado do Eduardo Bolsonaro, estando ao lado do Jair Bolsonaro, ele não cola como uma figura de direita, nem como uma figura bolsonarista. A gente já viu isso nas eleições de 2020. Veja, o MBL teve candidato, o Bolsonaro teve um candidato que foi o Céu Ficou Somano, e o candidato do MBL sem padrinho político nenhum, por um partido nanico, com 15 segundos de televisão, teve os mesmos desde o Arthur Duval. Ele teve os mesmos 10% do Céu Ficou Somano que teve a vez quando o presidente da República e saiu por um partido enorme. Então, assim, a eleição municipal, na minha avaliação, ela é menos ideologizada, ela vai se focar mais nos problemas da cidade, que se avolumam, que aumentam, e que, na minha avaliação, ficando cada vez piores, vão entrar cada vez mais no debate público do que padrinho político A ou padrinho político B. Agora, inegavelmente, eu tenho um posicionamento de direito. Um posicionamento de direito republicano, um posicionamento de direito democrático, um posicionamento de direito economicamente pragmático, com base em evidência científica, em política pública, naquilo que funcionou, e é esse posicionamento que eu vou defender. Agora, não é, eu não tenho a menor intenção e nem acho que seja possível eu me eleger só com base na minha ideologia. Eu preciso ter uma base sólida de proposta e mostrar que os outros pré-candidatos não têm, ou pelo menos que a base de propostas que eles têm não é efetiva o suficiente para resolver os problemas da cidade. Deputado, só para encerrar, então, já que a gente entrou nessa pauta e falou só de questões estratégicas, eleitorais, um resumo dos pontos que o senhor considera cruciais aí para melhorar a cidade de São Paulo. Quais seriam, assim, três pontos de foco de uma eventual campanha sua? Acho que o primeiro ponto é segurança, né? A segurança, constitucionalmente, é competência do Estado, né? O Estado de São Paulo que é responsável pela segurança, mas, inegavelmente, as cidades assumiram um papel de protagonismo na segurança pública, né? A cidade de São Paulo, especificamente, ela tem uma força chamada RONU, que é uma espécie de rota municipal. E eu acredito muito, né, no modelo misto, de ronda ostensiva com polícia comunitária. que é o que funciona no Japão, por exemplo. Inclusive, nós temos, né, no âmbito do Ministério da Justiça, um acordo de cooperação com o governo japonês para instituir e para ensinar as nossas polícias a terem um modelo de polícia comunitária do Japão, que é a Koban, né? Então, você tem um policiamento que conhece as pessoas daquele bairro, você tem um policiamento que é ostensivo, que você tem a sensação de segurança e que você diminui a criminalidade só pelo fato de você ter a presença daquele efetivo lá, né? Eu acho que tem muito efetivo parado, muito efetivo fazendo segurança de palácio e pouco efetivo nos lugares que, de fato, você tem a maior incidência de criminalidade. E falta inteligência também. A gente pode agir de uma maneira, eu vi vocês falando hoje mais cedo sobre o COPOM, mas o COPOM que eu vou me referir aqui é o Centro de Inteligência da Polícia Militar, né? Não é o Comitê de Política Monetária. Você poderia ter com a Guarda Civil Metropolitana, com o COPOM, com o Ministério Público, um gabinete integrado para você conhecer quais são os focos de crimes e quais são os crimes cometidos em determinadas regiões para você agir com inteligência. E isso é perfeitamente possível fazer no âmbito de uma administração municipal em parceria com o Estado e em parceria com o Ministério Público. Segundo ponto, Cracolândia. Cracolândia é um problema que a gente tem que é crônico e que nós temos agora uma pesquisa, inclusive envolvendo uma universidade brasileira, que é a Universidade de Fegerais, e que deve terminar em junho de 2024, que é uma pesquisa de vacina contra o crack. Para mim, isso é do alviçareiro, né? A gente ter a perspectiva de, no ano que vem, terminar uma pesquisa que pode nos trazer uma vacina sim para combater o crack. Isso, aliado a uma política que também vai ter que ser dialogada com a Defensoria e com o Ministério Público de internação compulsória para cuidar daquele usuário, porque o usuário de crack, ele é um cara que está se matando, ele está se destruindo, né? Eu discordo veementemente de movimentos, por exemplo, como o Craco Resiste, que acha que aquele ambiente é um ambiente que tem que ser preservado, porque é um ambiente cultural, porque é um ambiente do mais pobre. Não, eu não acho nada disso. Eu acho que esse sujeito precisa de assistência social, ele precisa de moradia, ele precisa de saúde, ele precisa de educação, ele precisa de trabalho, né? E todas essas políticas integradas precisam trabalhar entre si, junto com a inteligência para combater o tráfico, junto com o trabalho de pesquisa, que eu acho que a Prefeitura da cidade de São Paulo tem um orçamento, tem R$ 34 bilhões em caixa, né? Vamos ver o quanto vai sobrar até a campanha, mas por enquanto tem R$ 34 bilhões em caixa e poderia muito bem ajudar a financiar essa pesquisa que seria revolucionária para combater o crack. E, por último, saúde pública, né? Hoje, se fala há muito tempo em pontuário eletrônico e não se aplica. Hoje, a Prefeitura usa um software, né? Que custa cinco vezes aquilo que os softwares premiados de mercado custam, né? Ou seja, alguma coisa de errado tem aí. No mínimo, uma irregularidade administrativa tem aí que a gente vai ter que rever esses contratos da cidade de São Paulo. Dá para ter pontuário eletrônico, a gente tem orçamento para isso e a gente tem como adquirir isso, né? E, além disso, otimizar as unidades de saúde. Hoje, o que eu mais escuto de reclamação dos profissionais de saúde da cidade de São Paulo é que a população não sabe para onde ir. Ou seja, ela precisa de um atendimento, por exemplo, ela precisa de uma receita. Se ela precisa de uma receita, ela precisa ir para uma UBS. Ela vai para uma UPA, que é uma unidade de emergência. E aí, você acaba fazendo retrabalho ou tendo que passar de uma unidade para outra. Então, você tem uma conscientização, primeiro, do que faz o que faz uma UBS, o que faz uma UPA, o que faz uma AMA. E, para além disso, investir em saúde da família, porque a maior parte das doenças que depois vão parar no Estado, porque como é que funciona a organização da administração da saúde? A prefeitura, ela cuida da atenção básica, da atenção primária. O Estado cuida do que a gente chama de MAC, média e alta complexidade. O que eu escuto dos profissionais de saúde, inclusive, teve um congresso aqui recente sobre oftalmologia, é que, vou pegar o caso da oftalmologia como exemplo, 80% dos casos que vão parar nos hospitais de média e alta complexidade de oftalmologia, poderiam ser evitados se na atenção primária o profissional tivesse o treinamento de detectar aquele problema e solucionar aquele problema na base. Então, saúde preventiva, com orientação para quais unidades de saúde, e com prontuário eletrônico, com aplicativo para você marcar consulta, para você receber os seus exames e para você ter os seus exames independentemente da unidade de saúde que você vai ser atendido, para mim, tem que ser uma das prioridades em termos de propostas para um pré-candidato a prefeito de São Paulo. Desculpa me alongar, Felipe Graeve. Imagina, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, deputado federal Kim Kataguiri da União Brasil, pré-candidato à prefeitura de São Paulo. A eleição municipal é no ano que vem, 2024. Legenda Adriana Zanotto